Você fez minha cabeça Eu sonhar, você me enganou Caí nas tuas juros de amor Eu sei que fui pra você Chuva de verão Só quem já sofreu por amor faz assim, ó Não, 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 não É isso aí Não quero a galera do fundão também Bora, bora, bora Não, não, não Eu não te quero mais no meu coração Não, não Não quero mais saber de ilusão Não, não Eu não te quero mais no meu coração Vou te arrancar do meu peito Eu juro custe o que custar Quero um amor do meu jeito Alguém que saiba até amar Você fez meu sonhar Você me enganou Caí nas tuas juros de amor Eu sei que fui pra você Chuva de verão Você já sabe o momento que se faz E o dedinho lá em cima Não, não Não, não Não, não O quê? Não, não Não, não Eu não te quero mais no meu coração Mentira, eu quero citar Não, não Não, não Não quero mais saber de ilusão Não, não Não, não Não, não Eu não te quero Senhoras e senhores O mestre das nossas guitarras Chiminha Você fez meu sonhar Você me enganou Caí nas tuas juros de amor Você me pôde pra você Chuva de verão Meu sonho não passou Não, não Não, não Não quero mais saber de ilusão Não, não Não, não É isso aí Eu não te quero mais no meu coração Não, não Chim, chim Não, não Não quero Não, não Não, não Eu não te quero mais no meu coração